Este é o quinto espaço que abro em Lisboa, sendo que comecei com o Pedro e o Lobo, passei para a Casa de Pasto, na Casa de Pasto abrimos um wine bar que era a vinharia, que maravilha, pesca. Antes disso estive nos Estados Unidos, onde passei por um restaurante raw food que se chama Pure Food and Wine e pelo Thomas Kedler no Perse, e depois estive em Barcelona no Hotel Lome com os irmãos Coca e num restaurante que se chama Alquimia com o Jordi Villa. Pesca, restaurante de cozinha de autor com o tema do peixe aqui no París-Suprial. Ixi, ainda quero fazer algumas coisas e tenho algumas coisas das mangas que mais cedo ou mais tarde irão sair para a rua. Sempre nessa linha da sustentabilidade, sazonalidade e cada vez mais. É urgente. Acho que é uma Lisboa muito interessante, cada vez mais cosmopolita e contemporânea, a correr alguns riscos, como todas as cidades que se tornam cada vez mais cosmopolitas e contemporâneas. Espero que seja pelo caminho da diversidade e da sustentabilidade. Agora, de manhã como muita coisa. Depende do sítio onde estou neste momento, um pequeno almoço, bom aqui no Pesca, ou as salsichas recheadas com couve lombarda que estão ali, posso estar fomeiro. Tenho indo bastante ao Bistola de Coração. Adoro os coqueteles e gosto bastante do Damian e da Marta. São amigos, se não, Zero Zero, enfim, outros restaurantes do grupo. Tchau. 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 Tchau.